Brasil Liberta o Brasil da corrupção Um povo honrado e também gabelado Liberta o Brasil da corrupção Um povo honrado e também gabelado Brasil, país da corrupção Do dinheiro lavado, dos povos encarcerados Brasil, a polícia não dá conta não Desestruturada, militarizada Ninho dos ratos, da vergonha estampada Das favelas, entraficadas País das maravilhas, da alícia ostentação Dos manos do direito, dos ratos propineiros Liberta o Brasil da corrupção Um povo honrado e também gabelado Liberta o Brasil da corrupção Um povo honrado e também gabelado O petróleo não é nosso não Enganar a nação com um tal figurão Corpo e a mação foi tudo em vão A corrupção não é enganação Este país vai de mal a pior Com os atos no poder destruindo a nação Este povo viu destruir o Brasil Mataram a esperança do povo varonil Sem educação, saúde e segurança O povo não aguenta esse discurso empatado Este povo varonil é o meu Brasil É hora de progresso, vivo o Brasil Este povo varonil é o meu Brasil É hora de progresso, vivo o Brasil Muda Brasil, vamos mudar Esta é a hora de renovar Esta é a hora de renovar Muda Brasil, vamos mudar Esta é a hora de renovar Brasil Muda Brasil Ser Muda Brasil Em